Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode aumentar aí a largura de apenas uma célula aqui no Excel. É muito rápido, é muito fácil. Bom, você deve saber aqui que você pode segurar aqui entre o meio dessas letras e também entre os números pra você tá aumentando aí o tamanho da célula, certo? Porém vai fazer aqui em todas as células, certo? E aqui também em todas as células. Pra gente tá fazendo isso em apenas uma célula, eu gosto de utilizar essa opção aqui porque já tá aqui em cima, é muito mais rápido aí quando você tá trabalhando você utilizar essa opção. Então aqui eu vou selecionar o tamanho que eu quero que fique uma célula e eu vou vir aqui em mesclar e centralizar que pronto, já ficou apenas uma célula e se eu escrever qualquer coisa vai ficar aqui no meio da célula, certo? Caso eu queira aumentar apenas a largura, eu também posso, é só arrastar aqui pro lado e mesclar e centralizar que pronto, já criou aqui uma célula aqui no meio e você pode ver que em volta está tudo normal. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal, porque ajuda muito e faz com que esse conteúdo aqui chegue pra outras pessoas também.